Ei, Mirandão, velho de guerra, hein? Olá, meus amigos, boa tarde a nós aqui de novo, né? Passando em cima da ponta aqui da Águas Miranda Sentido Fazenda Estrelinha Tamo lá na Fazenda Estrelinha, fazer aquela resenha, buscar um carneirinho Eu, meu compadre Zé Carlos, né, compadre? Mais uma vez, junto aqui, né? Mais uma hora, né, compadre? Eu acho que eu caso, né? O pessoal tá profissional demais Casamos, né? Não é, o pessoal pode... Passou o amor da sua vida, né? Rapaz do céu É, ué, pode estudar para os japoneses Tamo sentindo Fazenda Estrelinha Uma correria danada, a gente tá vendo a obra que a gente tá mexendo em casa lá Com a graça de Deus E vamos agora lá buscar um carneiro, um leitão Ver o seu Wilson E preparar, né? O patrocínio do carneiro aqui, ó O amigo Zé Carlos, meu comadre de Nes Me deu um carneiro lá e vamos lá Amanhã chega o nosso amigo Miguel Alves Chega o Farias Viola, mais seus amigos Chega a minha filha Chega a Adriana e o Américo lá de Itu Né? Pra nós fazer aquela resenha Né? Então acompanha o vídeo, gente, com nós aí Espero que ele gostasse Se inscreva no nosso canal Compartilhe com os amigos Estamos passando aqui no Águas de Miranda agora Sentido Estrelinha Vamos que vamos Que Deus abençoe a todos Abençoe a cada larga e a cada família E só alegria, hein? Já voltamos Aí, meus amigos, ó Depois de andar um punhado de quilômetros Estamos aqui Na entrada Sentida fazendo Estrelinha Né? Olha que ligar lindo, ó Paisagem Tudo verdinho Depois da chuva E já já estamos lá, gente Quando estiver na entrada Estrelinha Vou mostrar os trechos da viagem Já volto aí Aí, meus amigos Estamos chegando agora Na entrada Fazendo Estrelinha Vocês já conhecem o caminho Igual a nós, né? Que direto Estou mostrando pra vocês Faz tempo que eu não venho aqui Já tem, bem dizer, um ano Para devagarzinho aqui Deixa eu dar uma olhada Nessa placa Fazendo Estrelinha Dorival de Jesus da Silva É o dono da fazenda O Capataz É o seu Wilson Administrador Um homem muito zeloso Eu quero que vocês acompanhem comigo, meus amigos Dá uma olhadinha Tem muitas fazendas aí, ó Tudo bem limpinho O pasto Olha as reis Cada reis linda Ô, Pantanal Velho de guerra, hein? Olha o pai da manada Olha só Olha o tamanho do P.O. Educado, hein? 31, 31 Ai, gente Que coisa linda, ó Uma serra, ó Aqui O que mais me admira Essa fazenda É o cuidado O capricho, né? O cupado E vamos que vamos, amigo Maqui a pouco eu volto Pra mostrar pra você Mais um pedaço da estrada A Corizal bonita, hein? A Corizal bonita, hein? Aí, gente, ó Olha o Corrigo Seco Pra acurizar o lugar da onça Gente, esse lugar aqui, ó Aí, meus amigos Chegando Na série Tá fazendo estrelinha Lugar lindo Lindo, lindo, lindo mesmo Tudo em registrar, ó Caprichoso mesmo Aqui, seu Wilson Já deixou até o portão aberto, compadre Aqui é a igreja, compadre Porque eu vim aqui Fazer uma prece aqui É Capela Agradecer por Deus Tudo que vem Aqui, compadre Estamos aqui 30 quilos Uma coisa mais linda do mundo Agora pode ir embaixo Com as árvores ali, compadre Olha lá, ó Seu Wilson já tá lá Com o carneiro nas costas, já, ó Descer de encontro Eu sou o Wilson, guapo, hein O senhor pegou aquele carneiro de 50 quilos pra mim? Se você não disse, eu pegava Eita, meu Deus do céu Que isso é patrocinado Se for pequeno, vai matar dois Boa tarde Boa tarde, meu querido Bom Melhor Agora que eu tô vendo o senhor E aí, menino, tudo bom? Vamos lá, vamos cortar lá Olha, gente Ela queria me dar um de 5 quilos Na sexta, se eu já cortasse pra mim Olha, gente, ó Olha aqui, ó Paraíso Vendo o seu Wilson aqui Revendo esse paraíso aqui Não, isso aqui é só pro lazer Não, é coisa de louco Ah, é na barrigada É na barrigada, é Rompadinho, fala no verdapinho É poucas fazendas que nós vemos Com um capricho desse, né Mas é realmente É bem caprichado mesmo Bem cuidado Nunca vi uma coisa dessa Você tá doido Olha lá, ó Gente Para quem conhece aqui Esse lugar que eu já mostrei no vídeo Lá tá a barrigada, ó Vou abrir o zoom Para vocês verem O que os tambaques estão fazendo Tambaques de 30 quilos Olha Gente, agora eu tô mais perto aqui Vamos ver se ele vai fazer gracinha Você vira o rabo dele ali, gente? Pode chegar pertinho lá Vai, vai Ó Rapaz Deixa eu chegar mais pertinho aqui Olha, gente Aqui ele tá turvado pra chuva Fazer aqui que é bom vir pescar, hein Olha aí, gente Dá uma olhadinha Ó O que vocês falam pra mim? Hã? Aí não dá pra você ver os peixes Mas eu quero que vocês vejam o rebuliço Aí vocês tenham noção Eu tô com uma resenha marcada aqui Pra vir uma hora Que dá uma folgadinha aqui Pra não brincar e sortar aqui Pra você ver os tamanhos desses peixes Ficou com vergonha, compadre, agora Ó Ariscou Eu acho que foi Daqui a pouco eles voltam Eu volto no gravar também, hein Ó lá Ó Ó Ó Seu Wilson já Não 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 Vai dar um pulo bonito esse bicho agora, hein Olha, gente Que coisa linda, ó Mas, rapaz O cabala pegou Foi duas Lá só foi duas uma vez só Pode ser aquela mesmo lá Se não tiver enxertada É, pode ser mesmo Você entra e vai ou não Mais bonito Mais boa Aqui, ó Só pra você O bonito foi o menino Lá só as duas, junto Ó, gente Que carneirada Bacana Uma qualidade de carneiro Muito boa aqui do seu Wilson Na fazenda Estrelinha Olha Olha Que coisa linda Olha só Peguei na hora Laçada Seu Wilson Ficou bem gravada essa, hein Gravei, ué Ficou bonito demais, rapaz Vou aparecer lá na televisão Olha lá, ó Esse aqui, como que é o nome do senhor lá, seu Wilson? O Deva Ilson O Deva Ilson Um forte abraço pra você, meu amigo Que Deus te abençoe Melhores aí Espero outra vez vir aqui na fazenda Que seu pai aqui Você tá aqui pra nós te dar um abraço E fazer aquela resenha Né? Aí, ó Mamutão Coisa linda mesmo Olha, gente Que coisa linda Ó Enxertou todas Enxertou quase todas Calma, Duque Eita, gente Aí, ó Preparando o carneirinho Gente, não dá nem pra gritar, né Ó, seu Wilson Aqui tem tambaquinho de quantos quilos aqui? Ó, 16 quilos Dei pra mais, né Eu até menti Falei que era 30 Faz tempo já, né, seu Wilson? É que, gente É que a água O tempo tá assim No brano dá pra ver É que a água é cristalina, ó Pra você ver o tamanho dos parâmetros Dos tambaquis que tem aqui E peixinho tem, ó Milhares, ó Dá uma olhada, ó Milhares, ó Daqui a pouco vamos lá no chiqueiro Mostrar a porcada Dar um bocadinho, um leitão Depois eu quero passar lá Na capela Se eu também agradecer a Deus Por tudo Se você permitir Eu vou entrar na capela de novo lá Se tiver aberta Eu vou entrar lá Dar uma gratidão a Deus Por mais uma vez Estar aqui com vocês Aí, ó Tá vendo? Deus é tremendo Não é a hora, não Deus quando coloca a mão Nossa hora é parecida Eu vou entrar no chiqueiro Eu vou entrar no chiqueiro Eu vou entrar no chiqueiro Eu vou entrar no chiqueiro